É isso aí, pessoal! Quarta-feira, 15 de novembro de 2017. Estou aqui em Santos, na Avenida Conselheiro Nebias, mostrando um pouquinho da avenida. Olha, estou bem pertinho. À direita temos o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. No passado, aqui era o Sesc Senac, a sede do Sesc Senac era no mesmo prédio, depois construíram uma sede maior lá no bairro da Aparecida do Sesc. E à esquerda temos um dos campos da Universidade Católica de Santos, a Unisantos, que no passado foi a Açucareira, a Companhia Usinas Nacionais, que produzia o açúcar pérola. Então, aqui já estamos no bairro, chegando aqui no bairro da Vila Nova. Esta aqui é o cruzamento com a avenida, a rua Luís Amacuco, perdão. A Luís Amacuco, que era um corredor de bondes, da linha 25 de bondes, também era um... é uma rua importante. Lá à direita temos o centro de saúde, principalmente no começo da ocupação de Santos com a construção dos canais. O que acontece? Os canais, eles possibilitaram que Santos saísse da região somente central para ocupar as regiões dos bairros, porque os solos de Santos eram todos alagadiços. Então, os canais conseguiram drenar a água do solo de Santos, de modo que a gente pôde ocupar a cidade. Então, foram construídos os bairros da Vila Amacuco, Vila Matias e a Luís Amacuco. O nome Amacuco vem, justamente, da família Amacuco, que era a detentura das terras de onde temos aí o bairro do Amacuco. Então, nós estamos aqui agora, num momento, cruzando com a Avenida Campos Salles, que é o canal 1. O primeiro canal 1 começou a ser construído justamente aqui. À direita, você vê essa construçãozinha, que é uma, vamos dizer assim, uma lembrança do antigo sistema de esgoto, que prevaleceu até o século, comecinho do século XX, antes da construção da nova rede de esgotos. Então, seria uma estação de elevatória de esgotos, uma das diversas estações que elevavam a pressão dos esgotos para levar ali para a usina que fica no José Menino. Aqui à esquerda ficava o antigo gasômetro de Santos, uma sede aí que explodiu, que eram reservatórios de gás, na verdade, porque o gasômetro mesmo ficava no Valon. Enfim, a Avenida Conselheiro Neves é uma avenida que liga, vai de mar a mar, ela vai do cais até a praia. Aqui é o cruzamento com a Rua 7 de Setembro, que é uma rua importante. Ela liga essa região aqui, vai até o mercado municipal, se você entrar à direita. E é uma avenida, é uma rua que também, justamente na época que ainda não, a cidade não se projetou para as praias, a região das praias, era uma rua que praticamente Santos se resumia a esta área aqui que nós estamos, né. Agora, aqui em diante, à esquerda, nós estamos cruzando com a Rua Bittencourt. Só que estamos aqui, a Rua Conselheiro Neves, ela se transforma numa rua de mão única. Então, uma rua sem canteiro central. E temos aqui, uma área antiga da Avenida Conselheiro Neves, né, que a gente chama aqui de Rua Conselheiro Neves justamente porque ela se transforma numa via de uma mão só, né. Continuando aqui, na Avenida Conselheiro Neves, agora aí chegando, cruzando aqui com a Rua João Pessoa, que é uma importante via que vem lá do Cais, até a continuação dela, você chega até a Via Anchieta, né. Justamente, comecei na Via Anchieta, é justamente seguindo a Rua João Pessoa. Aqui é a Rua General Câmara. E estamos chegando, enfim, aí, ao final da Avenida Conselheiro Neves. Na verdade, em termos de numeração, é o começo, né, da Avenida Conselheiro Neves, bem junto aqui ao Cais. A Rua Xavier da Silveira, no centro de Santos. Aqui o Porto e a Avenida Perimetral. Valeu! É isso aí, pessoal. Grande abraço. Aqui é o, só antes de terminar, aqui é o antigo moinho santista, aqui é o Bung, né, o Bung. Que é o sucessor aí do moinho santista. Ok, neste dia 15 de novembro de 2017, um pouquinho de Santos pra você. Grande abraço e até a próxima.